Em todas, absolutamente todas as sociedades modernas, a transparência, ou o aumento, o avanço da transparência, vem sendo um instrumento da defesa dessa mesma sociedade. Aqui nós estamos fazendo o caminho contrário. E sob o argumento de que temos muita pressa, como se tivéssemos descoberto agora, esse ano, nos últimos meses, que sediaremos a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, desde 2007, nós sabemos a responsabilidade que temos em relação à Copa do Mundo. Portanto, não há explicação razoável sequer que justifique o apreço, justifique o assodamento do governo para transformar ou para modificar os ritos processuais atuais. O imobilismo, senhora Presidente, só pode ser explicado por duas premissas, a incompetência no planejamento administrativo e a inapetência do Executivo para tocar o governo. ou esse cenário que aos poucos se confirma. É preciso fazer tudo em regime de urgência e essa urgência é que fatalmente dará tamanho aos preços e às facilidades da hora. A meu ver, nós estamos institucionalizando no Brasil o improviso. Isso, certamente, deixa enormes riscos a desvios com os quais nós temos convivido aqui até hoje. Não podemos nos esquecer, senhoras senadoras, senhores senadores, de que, ao contrário do que alguns vêm alardeando, os recursos para os investimentos nas obras que visam adequar o país, as exigências da Copa do Mundo e das Olimpíadas, não são recursos privados na sua totalidade. Ao contrário, bilhões de reais do BNDES estão sendo aplicados nesses investimentos aplicados nessas obras. E, em relação ao BNDES, merece aqui uma citação especial. Estive hoje cedo no plenário da Câmara dos Deputados, quando se votava a LDO, e conseguimos aprovar uma emenda que apresentei, que garantirá que, a partir de agora, e chamo a atenção dos senhores senadores para a importância dessa matéria, toda a emissão de títulos da dívida de responsabilidade do Tesouro Federal serão consignadas na lei orçamentária e nos créditos adicionais. Isso quer dizer que nós interromperemos, se o governo não vetar essa proposta, o orçamento paralelo que se criou quando o Tesouro busca recursos no mercado, impressa de forma subsidiada ao BNDES, que dá lá o seu apoio, o seu aporte aos projetos que acredita necessários. Muitos deles, como acabamos de assistir, felizmente interrompido, que nada tem a ver com o interesse nacional. Espero que a senhora Presidente da República respeite a vontade dos congressistas e mantenha no texto esse importantíssimo instrumento que impedirá um descontrole ainda maior, como nós temos visto hoje, um descontrole ainda maior nas emissões dos...